Alô galera do Youtube, alô galera do Facebook, bom dia. Aqui quem vos fala é Estelmo Oliveira da Conceição. Estamos aí mostrando a situação da nossa ciclovia, onde nós usamos aqui para fazer. Ô seu Ronaldo, tudo bom? Para fazer o nosso exercício diário. Olha só a situação. Eu não sei quem é o pai da criança aqui, se é o metrô Rio ou se é o estado, município. Eu não sei, só sei que a situação da ciclovia aqui está inviável. O pessoal aqui, todo mundo fazendo seus exercícios, alguns sofrem acidente, dando topada. Muitas das vezes caindo, se machucando, ralando, mas por não conhecer os seus direitos, ficam calados, vão para casa, se trata. Mas a situação da ciclovia aqui está inviável. Já tem há muito tempo que não é feito nenhum tipo de manutenção na realidade, nem muito tempo, nem da sua construção. Nunca mais teve nenhum tipo de manutenção. As raízes das árvores estourando tudo, levantando. Olha o tamanho do levantamento da calçada aqui. Foi feito aqui devido à raiz da árvore. Isso aqui é o mínimo. Isso aqui é o mínimo. Vocês vão chegar mais lá próximo, próximo da estação, a Cari, Fazenda Botafogo. Ali está terrível o pedaço. Está realmente sem condições nenhuma. Inclusive tem um espaço bom para ser feito ali uma academia da terceira idade. O espaço está desocupado, ou melhor, sendo ocupado por pessoas indevidas, fazendo seus usos de drogas e alguma coisa a mais. Então eu vou parar esse vídeo por aqui para não ficar muito longo. Quando chegar próximo à estação, lá onde está realmente muito ruim, já passei pelo trecho ali de viaduto de Coelho Neto, mostrei a situação também lá da tubulação, em que lá o pessoal que está fazendo a obra via Brasil, acidentalmente estourou a tubulação. E segundo o responsável pela obra lá, o encarregado, já fizeram a comunicação para a CEDAI. A CEDAI esteve aí na quarta-feira, mas já tem mais de 15 dias, 20 dias que está aquela água vazando lá e ninguém tomou previdência nenhuma. Agora nós estamos aí também mostrando a situação aqui. Esse aqui é o portãozão do metrô, o portão de manutenção. Então, aí, olha a situação, só dela ruim. Então, eu não vou nem parar o vídeo, eu sei que vai ficar um pouquinho longo, mas tenham paciência aí, assistam até o final e compartilhem isso aí, até chegar nos órgãos competentes. Eu vou tentar entrar também, aí a situação, no site da Corregedoria do Estado, né, no site da Corregedoria do Metrô Rio também, né, eu vou tentar postar, né, esse mesmo vídeo nas mesmas, né, para ver se há alguma solução, né, porque aí, ó, o senhorzinho ali, ó, fazendo seu exercício, dando a sua corridinha, né, e muitas das vezes tem que sair fora, né, da faixa, da ciclovia, né, por estar intransitável na realidade, está intransitável e, então, esse aí é o meu protesto, né, a minha forma de estar tentando contribuir um pouco também com a sociedade, né, a qual já tem aí sendo bombardeada, sofrida demais, né, Então, poxa, se pode ter um lugarzinho mesmo para arejar, né, descansar um pouco dos baques aí, da vida aí, né, poxa, seria bom, né, dar um pouco mais de valor aqui, principalmente, né, que nós brasileiros chegamos a uma conclusão que devemos praticar exercício físico, né, para ter uma boa saúde, para ter um bom, uma boa terceira idade, né, Então, tem muitas pessoas da terceira idade aqui, que caminham aqui diariamente, dão as suas corridinhas, né, faz as suas terapias, fisioterapias, né, aqui, e devido a essa situação, muitos nem vêm, né, com medo, né, de topar, de cair, porque nem sempre nós vamos estar aí atentos, né, olha só o tamanho do calombo aqui, olha o tamanho do calombo na ciclovia, no meio da ciclovia aqui, geralmente seria uma tampa de esgoto, né, a qual deve ter afundado, botaram alguma coisa aí, e para tentar aí recuperar, e ficou aquele troço feio ali, se tiver distraído, né, dá uma topada, cai, ou estiver andando até mesmo em bicicleta, né, causas aí, acidentes aí, então, vou sair de uma atençãozinha aí, especial aí, pessoal, olha aqui, olha, olha o tamanho da cratera aqui, ó, rapaz da bicicleta, quase caiu aqui, ó, um buraco, né, e é uma coisa horrível, é uma coisa, uma falta de respeito com o cidadão que paga aí seus impostos, né, que não pode nem se exercitar, o senhor aí caminhando também, com cuidado aí, por causa do buraco aí, chefe, né, então, temos que ter aí, maior atenção, nós fazendo nosso exercício, olha aqui, mais um caso aí, a raiz da árvore aqui, eu tô pertinho aqui da estação já, a raiz da árvore, né, levantando a calçada toda, e ninguém faz uma manutenção, já tem já muito tempo, né, que tá isso tudo aqui, eu tava já muito tempo com vontade de fazer esse vídeo, né, mas, porque o meu aparelho, o celular não era muito bom, então não dava pra fazer um, um vídeo legal, e agora que eu adquiri um, tô aí mostrando aí a situação, boa, meu só, bom, vai, mostrando aqui, onde eu falei aqui, próximo à estação, aqui ali fazendo a bota-fogo, ó, como vocês podem ver, né, olha a situação que está mais ali à frente, vem aqui a senhora de preto, olha só, isso aqui é um perigo, né, pras pessoas de terceira idade, caminhar, fazer seu exercício físico, não tem condições, olha aí, tudo, tudo levantado, devido às raízes das aves, falta de manutenção, né, e muitas das vezes, falta de poda das aves também, que cai galho, às vezes, na cabeça do pessoal, ou próximo, né, e muitos ficam, vão pra casa com seus prejuízos, um processo, o Estado, o município, o metrô, o Rio, né, muitos ficam com seu prejuízo, até mesmo por falta de conhecimento dos seus direitos, né, então é dever público, é dever do metrô, é dever do Estado, né, conservar, né, o patrimônio aqui em volta, e reformaram a passarela, um tempo atrás, né, eu até achei, que eles fossem fazer algo pela situação, aqui, mas aí não foram feitos nada, não foram feitos nada, aí, ó, olha só a situação, olha essa árvore, essa raiz da árvore aqui, onde é que tá, olha aqui, olha só, então fica, não dá, fica difícil de fazer um exercício físico, olha, situação, aqui foi os próprios comerciantes, que trabalham aqui, às vezes, às semanas, que retapearam isso aqui com concreto, né, mas não foi nada adequado, né, o negócio aqui tá, ruim, tá ruim, estamos precisando, né, de uma intervenção aí do poder público, para melhorar, né, essa situação, né, não sou nada, não sou candidato a nada, nem pretendo ser, né, nem pretendo ser, mas eu sou apenas um usuário, aqui, essa aqui é uma tampa de esgoto, a qual foi aí improvisada, né, um bueiro, né, então sou apenas um usuário que pretendo, né, gozar do, do, dos meus impostos, né, afinal de contas, pagamos os impostos, impostos caríssimos, né, isso é um absurdo, é uma vergonha, né, o imposto do Rio de Janeiro, o imposto do Brasil, né, é um dos maiores, né, e o estado do Rio de Janeiro, né, não era para estar, né, nesse estado que está, tendo em vista que tivemos aí, dois eventos, né, a nível mundial, né, que foi as Olimpíadas e a Copa do Mundo, né, então aí, ó, fica aí o meu protesto, compartilha esse vídeo, né, vamos levar as autoridades, né, para que algo seja feito, né, por nós, muito obrigado.